Olá, Diálogos, qual o caminho seguir numa semana especial com o padre Felipe Sardinha, ele que é mestre em teologia moral pela Alfonciana de Roma, ele que é pároco lá em São Vicente, num lugar muito bonito, muito bacana, paróquia Cristo Rei, ele também que leciona na Católica de Santos. Padre Felipe, nós temos falado sobre as questões da bioética, falamos do início da vida, hoje queremos falar do final da vida. E para falar do final, o tema é eutanásia. Qual é a posição da igreja diante deste tema? Obrigado, Padre Mauro, obrigado telespectador por participar deste momento de reflexão conosco. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma diferenciação entre eutanásia e ortotanásia. Estes termos que possuem este vocábulo similar, mas que tem uma diferenciação na sua raiz e na sua praxis muito relevante. A igreja, ela tem uma sensibilidade com a vida, a vida é um princípio fundamental, é o princípio por excelência que a igreja defende. E diante da vida, ela tem a compreensão do acompanhamento, desde o início até o final. Mas sempre tendo em consideração que a vida, por ser dom de Deus, somente ele pode fazer, digamos, o manuseio desta vida. Nós não temos o direito de intervir diretamente, principalmente no sentido do rompimento da vida. É por isso que a igreja, por exemplo, é contrária à pena de morte. O Papa Francisco fez no seu pontificado uma alteração em relação a esta possibilidade, que era, sim, pretendida por alguns teólogos da tradição, mas o Papa colocava a importância de termos a vida realmente valorizada em todas as suas circunstâncias, inclusive no final, e isso não dá o direito de ninguém retirar voluntariamente a vida de alguém. Diante disso, a eutanásia, ela corresponde a uma interferência direta, ou seja, alguém, diante de uma situação de sofrimento, acaba tendo a sua vida biológica interrompida. Alguns países, por exemplo, nós temos o chamado suicídio assistido, ou seja, pessoas que vão para clínicas e ali elas experimentam a morte, portanto, através do acompanhamento do Estado. Então, isso se torna algo perigoso neste sentido. E existe a chamada ortotanásia, ou seja, se a eutanásia é uma intervenção direta na vida, promovendo a morte biológica, a ortotanásia é a compreensão de que alguém está no final da sua vida, já não há mais o que fazer, e se é retirada, se é retirado o acompanhamento de medicações que fariam que este processo de dor, de sofrimento, permanecesse. Então, claro, não é retirada a nutrição da pessoa, mas somente medicações que não ajudariam no avanço do processo de cura, mas permitiriam que a pessoa ficasse ali naquele sofrimento prolongado. A ortotanásia é permitida pela igreja, porque a igreja entende que não é uma intervenção direta no processo biológico, mas que é, sim, o favorecimento do não prolongar do sofrimento. Agora, diante disso, nós recordamos sempre a importância do valor da vida. E este princípio deve ser sempre recordado para ajudar-nos nas nossas decisões morais. Muito bem, Padre Filipe, eu gostei da sua reflexão e acredito que ajudou muito a você. Um tema difícil, um tema complicado e um tema que não é falado abertamente por aí. A gente vai aprendendo sempre. Fique com Deus. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto